Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui na cidade de Penha, em Santa Catarina. Eu só fiquei chateado porque não me contaram que era a cidade do Beto Carreiro World. Porque assim eu teria trazido a Lívia e a Fernanda para não perderem essa oportunidade. Eu não sabia, os meninos aqui marcaram as palestras, eu não costumo olhar nos mapas e as atrações turísticas, que o tempo é muito curtinho, mas a gente vai ficar e vai voltar. A gente vai voltar para vir conhecer aqui as praias e poder participar com vocês do movimento espírita catarinense, tão abençoado com tantos amigos. Queremos agradecer a Federação Espírita Catarinense, os amigos da URI nº 5, a 5ª URI, União Regional Espírita, que está responsável pela nossa vinda. E também aqui da 13ª URI, que foram os que estão nos acolhendo aqui, especialmente o Roberto, aqui desta casa, nesta noite, com muito carinho, abriu espaço na agenda para que a gente pudesse ter alguns momentos com vocês. E foi muito bom, porque eu já vim direto do aeroporto, vocês me perdoem o pequeno atraso, o avião atrasou um pouquinho, não tem tantas opções de voo, eu também trabalho na sexta-feira, eu saio um pouquinho mais cedo e compenso depois, e aí a gente teve que vir correndo. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. E as quatro cidades que a gente vai falar aqui escolheram o mesmo tema. Mas bom, vamos aproveitar então, vamos dividi-lo em quatro partes, fazer como se fosse um seminário, a gente está gravando, está transmitindo ao vivo, inclusive também pelo Facebook, pela nossa página, é Nazareno Feitosa Expositor Espírita, quem quiser depois acompanhar alguns vídeos. A gente está transmitindo, e a gente já tem esse material gravado, porque ele é um seminário de várias horas de duração, está certo? Então a gente hoje vai fazer a parte introdutória do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas rapidamente que a gente pode utilizar para fazer o autoconhecimento, e vamos deixar os outros módulos que eu vou mostrar aqui, para a gente aprofundar em cada uma das outras cidades também, está certo? Esse material todo, com as oito palestras, são oito palestras de uma hora cada um, já tem gravado, já tem disponível em DVDs, em CDs de MP3, está certo? E toda a renda vai ser revertida para ajudar a Quinta Ouro, que está custeando as nossas despesas, as nossas passagens, também a hospedagem, e também uma parte vai ficar para a casa de vocês aqui hoje, está certo? Então, quem quiser ajudar, não é obrigatório, mas já tem quem quiser levar o material completo, já leva em CD de MP3, ou em box com quatro DVDs, contendo doze palestras sobre esse tema, está joia? Vamos em frente então. Bom, para começar, a gente vai ler um poema chamado Espiritismo, 160 anos de amor e luz, que um espírito amigo, nos trouxe na época ainda em 2014, no aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente adaptou para o ano passado, o 1857, não é? Então, 2017, 160 anos, é a poesia chamada Espiritismo, 160 anos de amor e luz. A gente vai colocar uma música de fundo, é a música Keno Indemaior, de Pachelbel. Se eu só ajustar aqui, porque o som está saindo na caixa ali da TV, e não na caixa de som, como a gente gostaria. Está aqui, eu vou mudar aqui rapidinho, ele vai dar certo. Pronto, vamos ver se vai funcionar. É de Pachelbel, Keno Indemaior. Vamos ver se vai tocar, não é? Vamos fazer uma vibração positiva. Ah, precisava mexer ali também. Pode deixar que eu controlo aqui o volume. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia, raio à luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugio à boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam osanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É, então, que o Cristo chama o menino Rivail, uma voz, então, proclama, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão. nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus com o santo espiritismo. Toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia, espalja mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar no imo do coração. Então, fica o convite desse Espírito Amigo, ele não se identificou, foi pela inspiração, Espiritismo, 160 anos de amor e luz, Kenon Indemaior, de Paxaupel. Bom, então, como nós comentamos, meus amigos, o seminário completo, ele tem, né, uma série de palestras, a gente começa fazendo uma palestra sobre Jesus e a alegria de ver, que é a palestra que eu mais gosto, tá? Já está lá no DVD, no CDzinho, quem tiver interesse. Tem também a palestra de hoje, que é autoconhecimento e conhecimento que liberta. Amanhã, à tarde, nós falaremos sobre o orgulho e suas máscaras, é um dos fatores que impedem o autoconhecimento entre a vaidade, o medo e a culpa, a gente pode falar um pouquinho sobre o medo também. Falaremos sobre o mecanismo de defesa do ego. Quais são os 29 mecanismos de defesa do ego que a gente utiliza às vezes inconscientemente para fugir ao autoconhecimento, né, para poder lidar com a realidade. E as fugas psicológicas, a gente vai comentar algumas delas aqui com vocês. Aí, à noite, nós falaremos sobre técnicas e ferramentas de autoconhecimento e, se der tempo, a gente fala também sobre terapia de regressão a vivências passadas à luz da doutrina espírita, explicada pela doutrina espírita. Não é de qualquer jeito, né? Tem que ser à luz da doutrina. E a gente vai concluir, então, no último dia, no domingo pela manhã, falando sobre iluminação interior e autorrealização. exemplos de homens e mulheres que se iluminaram aqui na Terra. Então, a gente vai poder conhecer e saber como é que foi a história de algum desses homens e mulheres extraordinários. Se der tempo, a gente fala de um deles aqui hoje, tá bom? Então, a gente vai falar cerca de uma hora, vai fazer um intervalozinho de uns 10, 15 minutos para quem quiser tomar uma água, quiser olhar os livros, os DVDs e os CDs. Se tiver compromisso, não tem problema. E, se quiser ficar, a gente fala mais uns 20, 30 minutos, a gente abre para perguntas também, mas só perguntas fáceis, por favor, só perguntas fáceis, e a gente tenta responder, tá bom? E a gente pode trazer um desses exemplos no segundo módulo para a gente concluir, tá joia? Então, no templo de Delfos, havia essa inscrição, antes mesmo de Sócrates, estava escrito, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, tinha essa inscrição e Sócrates foi o maior divulgador dessa teoria do conhecimento de si mesmo. Vejam que eles queriam conhecer os deuses da mitologia grega, os imortais, muitos espíritos que eram confundidos como Deus, mas Deus com D minúsculo e assim foi, o grande divulgador foi Sócrates e, junto com Platão, são considerados precursores da doutrina espírita porque a doutrina socrática e platônica é um embrião da doutrina espírita como estuda Allan Kardec no Evangelho Segundo os Espiritistas. Tá bom? Agradecer aqui de coração ao Carlos, à Lucinha, por terem feito o convite e ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Tá bom? E lá em um livro dos espíritos, o que é que a gente vai encontrar sobre esse assunto? Bom, pessoal, uma das perguntas mais importantes é a questão 919. no título Conhecimento de Si Mesmo, qual o meio prático mais eficaz, ou seja, mais eficiente, mais rápido, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? É a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, tá? E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo ou conhece a ti mesmo, não é? Não deixa de ser uma redundância e conhece-te a ti mesmo, não é? Conhece a ti mesmo, não precisa doutir, mas ficou para reforçar ainda mais essa introspecção que a gente precisa ter. E Kardec vai na questão número A, 919A, vai dizer, olha, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, dessa expressão, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, qual o meio de consegui-lo? Então, está muito claro o que é o autoconhecimento, mas como é que a gente faz esse trem, não é? E a gente vai aprender que hoje o que foi conhecido como a revisão diária e tem muitos detalhes. Vamos ver, vale a pena ler essa pergunta na íntegra. Olha o que que Santo Agostinho responde. Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ao fim do dia, então não é no final do ano, não é pessoal, não é 31 de dezembro, depois de tomar champanhe, não é todos os dias, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, então tem que pedir a Deus e ao nosso Espírito protetor, que o esclarecessem, adquiriria grande força para se afeiçoar, porque, crede-me, acredite em mim, Deus o assistirá. Então, se a gente buscar todas as noites, se a gente pedir ajuda ao nosso Pai Celestial e se a gente pedir ajuda ao nosso mentor, eles vão nos atender. Mas a gente tem que começar a fazer, tem que começar a fazer no momento da prece, não somente o momento de louvar, de agradecer e de pedir, mas de meditar, de passar em revista o nosso dia, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas palavras e a gente vai adquirir uma grande força, uma grande ajuda, porque é assim os Espíritos falam, Deus nos assistirá. Portanto, questionai-vos, interroga-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo, Carlinhos ali em cima, com que objetivo agiste em dada essa incurtância, porque o mais importante é com que objetivo, pessoal? Aqui na CTV ele não mostra. Com que objetivo é o mais importante? Agiste em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias, se reprovarias, se feita por outrem, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. perguntar ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém e entrar de novo no mundo dos Espíritos onde nada é oculto? A gente não pode desencarnar dormindo? Não foi dormir e acordou morto? Não é assim que a gente fala? Então, a gente tem que estar preparado, a gente não sabe se vai voltar do sono, não é? Então, se a gente fosse chamado por um Espírito, tinha alguma coisa que a gente ia se envergonhar? Como é que estão as nossas mensagens de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, nas redes sociais, de modo geral? Nesta hora, nesse ano eleitoral, então, a gente ia ter motivo para se envergonhar? Então, vamos pensar. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direi-se, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, do orgulho, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tem de um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estivesse indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-o como a qualificaria-se se praticada por outra pessoa. Se fosse outra pessoa fazendo aquilo que você fez. se há censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosse o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Formulai, portanto, a vós mesmo perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las, aumentar, repetir. Eles vão nos ajudar, tá certo? Então, muita atenção aos inimigos. Tá? A partir de hoje, não digo mais que vocês têm inimigos, nem inimigos desencarnados, nem obsessores espirituais, não. Digo vocês, sejam mais otimistas, façam como eu. Eu digo que tem um personal trainers, personal trainers espirituais, não é? Que nos fazem envolver os músculos do amor, do perdão, da fé, da resignação, da coragem, da paciência. Eles são nossos professores particulares. Quem foi que trouxe vocês pra cá? Não foi um personal trainer espiritual, não? Eu tinha uma turma assim, que me trouxe pro centro espírita. fui ateu durante 12 anos. Teve que vir uma turma grande pra curar um pouquinho do gigantesco orgulho pra que eu pudesse despertar, pra buscar respostas e encontrar na doutrina espírita as respostas para o meu coração. Então, os nossos inimigos, sejam desencarnados, sejam encarnados, tem muito a nos ajudar. E crítica diz, Emmanuel é faxina, limpeza. quem não precisa de faxina? Quem não precisa de uma boa limpeza? Não é? Então, vamos prestar mais atenção, não ficar tão revoltados, porque Deus os coloca ao nosso lado como espelho para que a gente seja divertido, com mais franqueza do que faria um amigo. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Só alguns minutos, pessoal. Cinco minutinhos é suficiente. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres, não é? Bens, que vos garanta o repouso na velhice, na aposentadoria? Esse repouso não é o objeto de todos vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? A gente é doido para se aposentar, não é? Pois bem, que esse descanso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá fazer a pena alguns esforços para conquistar a eternidade, a felicidade eterna. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e que o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta a ideia que estamos encarregados de destruir vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos, capaz de ferir-vos os sentidos, as mesas girantes, os fenômenos de efeitos físicos e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar, de divulgar, cada um tem um dever de divulgar a doutrina espírita. Emmanuel nos ensina que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Está lá no estudo, no livro Estude Viva, capítulo 40. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos que assina Santo Agostinho que em vida já defendia a importância do autoconhecimento e depois por isso que ele já foi aprendendo em vida e veio nos trazer a sua experiência pessoal. Então, sobre o autoconhecimento no nosso interior, já vimos aqui a revisão diária da questão 919 e o Espírito que usa o pseudônimo de Hamed pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele vai dizer que conhecemos muito do mundo material. Nós temos a ciência, a física, a química, a biologia, a matemática, a astronáutica, nós viajamos já para fora do planeta, para as profundezas da Terra, mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. Nós, os espíritas, nós já viajamos, nós conhecemos como é que é o mundo espiritual, nós sabemos como é que são as colônias, a narrativa de nosso lar é minuciosa em detalhes. no livro O Seu Inferno, Allan Kardec interroga 66 espíritos felizes, medianos, maus, endurecidos, suicidas, a gente sabe, eles vieram nos contar como é que é a vida depois da vida. A gente conhece como é que são os umbrais, as regiões de sofrimento e algumas regiões felizes do mundo espiritual, mas nós não encontramos a felicidade no mundo espiritual, há sofrimento no mundo espiritual, há depressão no mundo espiritual também. E ele nos convida dizendo que o mundo que de fato precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, este mundo é o mais desconhecido e o mais importante da gente investigar é o nosso mundo íntimo. Com ele em paz, a gente vai estar bem no mundo espiritual. está certo? E André Luiz Peixinho, que foi presidente da Federação Espírita do Bahia, ele fez uma pesquisa com 40 voluntários. Ele perguntou por que vocês fazem caridade? E aí os voluntários disseram que era porque fora da caridade não há salvação, que é importante amar ao próximo como a si mesmo, etc. Ele falou, não, mas por que outros motivos? Chamou em particular. E dos 40, 25 contavam que faziam caridade com medo de ir para o umbral, para regiões de sofrimento como são narradas no livro Nosso Lar de André Luiz, que existe mesmo, não existem infernos eternos, não existem penas eternas, mas existem infernos, abismos, trevas, existem regiões de muito sofrimento no mundo espiritual. A gente tem que agradecer a reencarnação porque muitos não estávamos em lugares felizes, não. E vamos ajudar a reencarnação, vamos ter mais filhos, vamos ajudar a reencarnação, nascer um lar espírita, que maravilha que é, que tesouro que é isso, meus amigos. Então a gente sabe mais ou menos como é que é, não é? E eles então faziam dos 20, dos 40, mais da metade era com medo de ir para o umbral. Não fazia só porque era importante, não era porque o medo de ir para o umbral. Dos outros 15, 14 confessaram que faziam caridade para ganhar bônus hora, porque leram no livro Nosso Lar que quem trabalha ganha bônus hora e pode utilizar esse crédito para o seu bem-estar na colônia Nosso Lar, para ajudar os seus semelhantes, seus entes queridos e é verdade, é a cada um segundo as suas obras, é assim que Jesus nos ensina. Está perfeito o raciocínio. E um deles, o mais jovem, disse assim, Peixinho, eu faço caridade, você sabe por que mesmo? É porque eu adoro sair com meus amigos na sexta-feira, saio para os bares com eles e digo, olha, você não sabe onde é que eu fui domingo passado. Nós subimos na favela tal, visitamos a comunidade X, distribuímos dezenas de cestas básicas, não é? Ele fazia caridade para contar vantagem, para mostrar que a sua filosofia espiritualista era supostamente superior às outras religiões. Então, nenhum dos 40 estava fazendo pelo caráter essencial, que era o altruísmo, que era o amor ao próximo verdadeiramente. Tinham motivos exclusos. Vejam como a gente não se conhece. Nazareno quer dizer que é para parar de fazer caridade, porque eu faço com um desses motivos. Não, eu não falei isso, falei aqui, não. Não. Emmanuel disse que nós devemos fazer tudo por amor. Sim, temos que aprender a fazer tudo por amor. Mas, enquanto ainda não fazemos por amor, que devemos fazer pela obrigação, porque é nosso dever ajudar os meus irmãos mais necessitados. Então, vejam que vamos continuar trabalhando, vamos fazer a caridade de qualquer maneira, tá certo? Mas é importante se conhecer. Vocês sabem por que eu dou palestra? Eu fui para uma psicóloga em Brasília, eu já era palestrante, e ela comecei a conversar com ela, e ela, depois de algum tempo, ela disse, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? Eu imaginei que ela fosse falar por causa do orgulho, da vaidade, porque todo palestrante é meio exibido, não sei se vocês já perceberam, é natural da gente, né? Então, é aquele pessoal que é mais exibidozinho, aí, o que é que esse menino, não serve para nada, mas ele é meio exibido, ele vai gostar de dar palestra, bota ele para dar palestra, pronto, está fazendo um bem, está divulgando o Evangelho, está utilizando o mal para fazer um bem, está ótimo, mas é bom ter consciência disso, eu tenho consciência disso. E aí, ela disse, não, não é por causa disso, eu disse, não, eu disse, não, ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima, autoestima, é, você tem autoestima baixa, como você não se ama, você precisa receber o aplauso, o carinho das pessoas, o reconhecimento, se sentir importante, porque sua autoestima não está boa, você está usando o mecanismo de defesa do ego chamado compensação, mas você tem que tratar, é o problema, é a autoestima que não está legal, não é ficar compensando dando palestras, não, olha, e eu achando que era missionário de Jesus, problema de autoestima, vejam como a gente não se conhece, então é importante investigar, o porquê, lembra lá da mensagem, por que motivo a gente fez aquilo, por que motivo você está dando, fazendo palestra, Nazareno, então, a gente investigar, e vamos trabalhar essas questões, tomar consciência, lançar luz, sobre as nossas questões, está certo? A gente tem a chamada sombra, sim, Jung chamou a chamada sombra, as imperfeições, que a gente não consegue perceber, mas que a gente traz, e temos também, claro, que os talentos, as virtudes, as potencialidades, e a gente vai aprender que iluminação, pessoal, não é angelização, não, não é isso, quem faz o seminário sobre a iluminação interior, não vira anjo, então, podem ficar tranquilos, que ninguém vai sair daqui voando, não, iluminar, é lançar luz na sombra, a gente vai aprender a enxergar as feridas, a podridão, o que a gente não quer ver, o que incomoda, então, o autoconhecimento, normalmente, é doloroso, não é agradável, porque nós somos espíritos, ainda, imperfeitos, não é verdade? Nós não somos bons, nós somos maus, quem aqui, já superou o egoísmo, completamente levante a mão, alguém aqui já conseguiu? Quem aqui já venceu o orgulho, completamente? Ninguém, então, nós somos maus? Somos maus, os dois maiores defeitos, a gente ainda traz, nós não somos bons, nós somos maus, a gente tem uma capa, uma persona, não é? uma máscara que a gente usa socialmente, demonstra ser simpático, aqui no centro, como é que é? Boa noite, como vai? Por favor, com licença, por gentileza, não é assim? Em casa, como é que é? Sai, menino, bora, pula, levanta, não é? É um pouco diferente, não é? É um pouco diferente, mas vejam, a gente usa, a gente tem um verniz de civilização, quando tem uma greve da polícia militar, o que acontece? nós saqueamos as lojas, depredamos tudo, quando tem um blackout que falta energia durante várias horas ou dias, o que acontece? Saqueamos as lojas, até nos Estados Unidos acontece isso, não é porque é coisa de terceiro mundo não, lá também acontece isso, e se um caminhão tombar, o que acontece com a carga do caminhão? Desmaterializa, né? Fenômeno de desmaterialização, o pessoal saqueia, a gente saqueia, é assim que nós somos, a gente só não faz mais coisa errada porque tem a polícia, porque tem o juiz, vai ficar com o nome sujo, vão falar algo da gente, vão ficar com uma, né? Uma fama, e a gente tem muito medo da rejeição dos outros, é o segundo maior medo para a psicologia, é o medo da rejeição, da gente não se sentir amado, se sentir querido pelas pessoas, especialmente de nossos pais, tá certo? Especialmente de nossos pais. Então, lembrar que não é angelização, é lançar luz, Jung já falava isso na questão do self, de buscar a individuação, que a gente aprende com Jesus, o maior psicólogo de todos, quando ele falava dos talentos, né? Da gente multiplicar os talentos que possui. E ele nos fala sobre brilhe a vossa luz, não é? Então, pede para a nossa brilhe brilhar, não é brilhar a luz dos outros, a nossa mesmo, fazer o nosso talento brilhar, e não ser apenas uma cópia, ser uma imitação das pessoas. Nós somos todos únicos. E tem alguns mecanismos de catarse, como a gente vai expressar essas questões que estão mal resolvidas. Como é que isso acontece? Vamos só comentar com vocês, não vai dar tempo de explicar cada uma delas, mas a gente pode, muitas vezes, chorar, viver um luto, não é? Por causa de uma questão mal resolvida. Os sonhos são verdadeiros instrumentos de investigação do nosso inconsciente. Freud foi especialista em interpretação dos sonhos, há muitos trabalhos também da modernidade, os sonhos são mensagens da nossa alma, a gente pode aprender muito com os sonhos também, além de serem reações fisiológicas, não é? Você, por exemplo, comeu demais, e aí é natural ter algum tipo de pesadelo, ou então você está ansioso com uma prova, com um Enem que vai fazer um concurso, e aí você sonha fazendo a prova, e aí você relaxa, porque você conclui a prova, e aí você dorme em paz, porque o sonho também tem a função de manter você dormindo, pode ser a realização de desejos inconfessáveis, então você tem ódio de seu pai, mas como é inadmissível o filho odiar o pai, a gente censura, e no sonho a gente assassina um bicho, um urso, um animal, mas na verdade aquela figura pode ser até o nosso pai, e além de ter os encontros espirituais, que o livro dos Espíritos fala da emancipação da alma, então tem vários tipos de sonhos, está certo, que a gente pode e deve investigar também para o autoconhecimento, o remorso, a histeria, a agressividade, muitas vezes sem causa, a depressão, quanta gente com depressão que não sabe porque que tem depressão, o que que tem por trás dessa depressão? Então a gente tem um seminário só sobre depressão e alegria de ver, dentro dele tem uma palestra sobre autoconhecimento também, para a gente ajudar a investigar o que que tem por trás da depressão, está certo, ansiedades, angústia, a pessoa vive angustiada, não sabe porquê, o que que está encrencando aquela pessoa? O pânico, que que pode se transformar inclusive em ataques de pânico, tem uma síndrome de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, doenças, o corpo fala, uso de drogas, etc, é importante a gente verbalizar, vivenciar e superar aquele sentimento, trabalhar essas questões. Vejam como a gente usa fugas, como a gente não quer se conhecer, a gente se distrai com muitas coisas do mundo, a gente vai para os vícios, os vícios das drogas são os mais conhecidos, mas nós temos vários vícios, a pior droga pessoal é o álcool, o álcool é a porta de entrada, porta de retorno para todas as drogas, mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas, considerando acidentes, a violência doméstica, as briguinhas que poderiam acabar com a coisa simples e por causa do álcool geram confusões maiores, além de permitir a obsessão espiritual grave, então cuidado com o álcool, se for usar, use com muita moderação, tá? Sono, preguiça, e a gente investigar, em vez de julgar a pessoa de preguiçoso, fazer como Kardec, Kardec não se remontava ao efeito, ele buscava remontar as causas, o que que está por trás daquela pessoa, por que que ela não tem ânimo de acordar cedo, de trabalhar, de estudar, de estar com os amigos, de passear, será que ela não tem uma depressão leve? Muita gente tem depressão leve e é taxada de preguiçoso, não é? Mas ela está desmotivada, por que que a pessoa não está desmotivada? Porque que a gente precisa investigar o que tem por trás, não só condenar o efeito, tá certo? Trabalha, a pessoa trabalha demais, inconscientemente, fica 12 horas fora de casa, porque ele não consegue lidar com os problemas que tem na sua casa, é por isso que ele fica muito tempo fora de casa, ele não sabe, mas inconscientemente ele não quer voltar para casa. A pessoa que está fugindo na religião vai para o centro espírita todos os dias, não sei quantas horas, abandona o lar, será que não está fugindo também dos compromissos sagrados do lar? Então, começar a analisar, tudo isso é importante a gente analisar. TV, passo o dia nesses noticiários, começa agora de madrugada e tem de manhã, tem de tarde, na hora do almoço, tem de tarde, tem de noite, tem um canal que é o dia inteiro de notícia repetindo, é uma verdadeira lavagem cerebral, pessoal. De notícia trágica, só mostra o que é trágico. O Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, diz assim, Nazareno, quem assiste as notícias de hoje, dos jornais, das revistas, da televisão, e não ficar depressivo, este é que está doente. Está com a doença da indiferença, da normose, não é como chamava Pierre Rivail, já se acostumou com isso. Meus amigos, a gente tem que cuidar de hábitos mais saudáveis, vamos sim se enterar das notícias, mas não precisa ficar ver o dia inteiro, o dia tarde, do dia, de noite, de noite, tarde, de noite. Vê lá as notícias, se informa, e vamos o que? Ler bons livros, escutar programas edificantes, tem tantas palestras aí na internet, não é? Tem a febtv.com.br, com programação diária para a gente acompanhar, gratuita, além dos canais também que a gente pode ainda ajudar, pode colaborar, como o canal Evangelho e Espiritismo, lá da Turma do Aru, do outro dia, o Jardim das Oliveiras, lá o Alberto Almeida tem um canal também por assinatura maravilhoso que a gente pode e deve ajudar a divulgar o Espiritismo, enfim, tantas outras iniciativas, não é? Os jogos, agora chegou a Copa do Mundo, então acabaram-se os problemas do país, não é? Agora é só jogos, é só Copa, além dos jogos de azar, estão tentando legalizar, infelizmente, no Brasil de novo, não vale a pena, nós temos estudos sobre isso, que não aumenta a arrecadação, é só fonte de lavagem, dinheiro de prostituição, de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, não é? E etc. O sexo, pessoas viciadas também na sexolatria, então vejam, elas se alimentam muito de pornografia, leituras intermináveis, normalmente são leituras de romances, não é? De coisas que não edificam tanto, vamos ter os romances para distrair, mas vamos estudar também as boas obras que edificam, não é? A fofoca, a maledicência, como a gente não consegue enxergar a si mesmo a gente enxerga o defeito da vizinha, do colega de trabalho, aí nós temos lá a fofoca, a maledicência, a lamentação, a gente é viciado na muquerela, disse Simão Pedro de Lima de Minas Gerais, é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, a gente passou dias com a muquerela, e vira um péssimo hábito, pessoal, vamos parar com isso, quer acabar um casamento? Muquerela todo dia, reclama da mesma coisa, do defeito do marido todo dia, resolve reclamar, resolve o problema? Por que a gente reclama? Só para estragar o casamento, não é? Então, quer separar, reclame, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, ele, isso é tortura chinesa, acaba qualquer casamento. Então, já falei com a minha esposa, Fernanda, vamos fazer assim? Vamos reclamar só uma vez por mês? No dia que sai o salário, dia primeiro que sai o salário da gente, que a gente fica feliz, que Deus nos empresta mais um valor financeiro. A gente se reúne e vai, está feliz, e aí, qual foi? Porque tem também de chamar atenção do que está errado, não vamos deixar batido também, não, passar batido, mas, não vamos destruir o nosso casamento com a tortura chinesa, não é? Piadas inadequadas, tem gente que até vai desencarnar com depressão, e era piadista, humorista, Jim Carrey teve depressão, não é? Robin Williams, depressão, aí foi para o alcoolismo, por causa da depressão, e para o suicídio. Charles Chaplin e tantos outros tiveram depressão, e eram pessoas que viam brincando o tempo todo, é uma fuga. Comida, não é? E aí Alberto Almeida vai perguntar, quantas vezes aquele garfo de comida não está ali representando a carência afetiva que nós trazemos do seio da nossa mãezinha, da amamentação, do carinho do colo? O cigarro que nós colocamos na boca, será também que não é saudade desse carinho maternal? Copo de cachaça? Quantas coisas que a gente faz com essa região oral que tem uma relação com a carência afetiva, então ele tem um seminário sobre compulsões alimentares, está no YouTube, do Alberto Almeida, que ele vai dizer, você tem fome de quê? De que você tem fome? Por que você está comendo tanto? E aí tem alguma coisa por trás, alguma encrenca que a gente está descontando na comida e às vezes é uma depressão também, tá? É muito comum a gente se anestesiar, sobretudo no doce, no chocolate, porque libera dopamina, libera endorfinas, para compensar a depressão. Então é melhor usar o remédio e não comer tanto. É melhor usar o remédio e não comer tanto. E o isolamento, o consumismo também, pronto, está chateado, está encrencado, vai para o shopping. Aí resolve os problemas, demora a alegria, demora dois dias. depois do segundo dia, já nem lembra mais do sapato que comprou, da bolsa, do eletrônico, não é? Eu adoro comprar eletrônico. E até mesmo o suicídio, meus amigos. Então, a gente às vezes vê pessoas suicidando, se perguntam, mas o que aconteceu? Às vezes nem ela sabe, porque não se conhecia. Então, fatores impeditivos do autoconhecimento. O orgulho é o pior deles, a gente vai falar amanhã, com mais detalhes. o medo, a culpa, a vaidade, as distrações, como vimos, essas fugas são as distrações. E Jesus vai dizer que no final dos tempos, muitos estarão distraídos. É assim que está acontecendo, a gente está distraído com as redes sociais, com as notícias, com as novelas, com as fofocas, e a gente, o tempo está passando. É buscar primeiro, não só, mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Mas a gente está deixando por último buscar o reino dos céus. Nós venhamos no centro espírita uma vez por semana também, é muito pouco, pessoal. Temos que colaborar, temos que participar do estudo, muito importante. E como fazer o autoconhecimento? Qual o primeiro livro a ser estudado? O que vocês acham? Qual o primeiro livro para fazer autoconhecimento? Tem água aqui? Ah, está aqui. Qual é? Uma alma se salvou. O livro dos espíritos. Porque o que nós somos? Espíritos. Espíritos imortais. Então, a gente tem que ler o livro dos espíritos para saber quem somos, de onde vemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a verdadeira felicidade, como resistir aos arrastamentos do mal, como ser verdadeiramente feliz, como evitar o sofrimento, como ser agradável a Deus e assegurar a nossa felicidade futura. Saber como é que é a nossa verdadeira vida, que aqui é só um estágio rápido, a vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. Então, o livro mais importante, o Daniel aqui respondeu, é o livro dos espíritos, não é? Então, vamos dar a doutrina espírita, a primeira obra do livro dos espíritos, vocês sabem que dela nascem as outras quatro principais, do livro dos espíritos nasce a Gênesis, a primeira parte, a segunda parte nasce o livro dos médios, a terceira parte, as leis morais, nasce o evangelho segundo o espiritismo, e a quarta parte nasce o livro O céu e o inferno, a justiça divina segundo o espiritismo. Ele é quatro livros em um, tá? Não deixem de ler esta obra. Tá difícil? Vá para o terceiro livro, as leis morais, é a parte mais fácil e mais interessante. Depois você pode ir voltando para as outras, tá? E Jesus já nos falava isso, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O roteiro seguro? O evangelho, porque o evangelho tem a moral excelente, perfeita, a moral mais pura, diz, o livro dos espíritos está no evangelho de Jesus. O auto-perdão, porque se eu não me auto-perdoar, e a gente tem uma palestra só sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, a gente não consegue lidar com o autoconhecimento, que a gente vai descobrir coisas negativas sobre nós. Às vezes os espíritos vão revelar coisas na reunião mediúnica sobre nossas vidas passadas. Não precisa nem fazer regressão, não. Na reunião mediúnica, às vezes, vai ter uma informação. Eu tive várias informações. Como é que a gente vai lidar? Se a gente não aprender o auto-perdão? Vai virar auto-obsessão, né? Pior do que a obsessão espiritual. Tá? E também o auto-amor. Se eu não aprender o auto-amor, como é que eu vou conseguir fazer o autoconhecimento? Porque se eu só olho para mim e não me amo, só vejo desgraça, aquilo vira, em vez de reforma íntima, vira tortura íntima. Não, não é para virar tortura, é para virar reforma, transformação, renovação para os nossos corações, não é? No livro dos espíritos, reforça aqui a reforção diária, vigiar os pensamentos, não é? Quando Jesus fala, vigiai, é os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as emoções, e orai a fim de não cair em desintentação, em obsessão. Rever crenças, condicionamentos, atavismo que nós trazemos de vidas passadas. Quem fomos nós em outras vidas? Quem já foi padre como eu, como é que é? Tem uma coisinha ali, tem uma tendência diferente, hábitos diferentes, não é? Psicoterapia com bom profissional também, porque tem maus profissionais de psicologia também, pessoal, infelizmente. Então tem bons psicólogos e tem maus psicólogos. Não precisa ficar triste, não precisa ficar com a doença, passar por um problema para buscar um psicólogo, não. Você pode buscar um psicólogo como ferramenta de autoconhecimento, é o ideal. Tem uma ferramenta de autoconhecimento chamada Pathwork, da Eva Perracos. É um trabalho não espírita, mas muito interessante, é citado por Divaldo Franco. E esse trabalho é de autoconhecimento nas entranhas, Pathwork, de Eva Perracos. São vários livros, são palestras canalizadas, medianizadas, desta médium austríaca, que nunca conheceu Kardec, sobre autoconhecimento. E eles falam que só o conhecimento teórico não resolve. Tem que ser compartilhado em pequenos grupos, então eles recomendam pequenos grupos, e também com a ajuda de um helper, de um facilitador, de alguém que saiba conduzir o grupo. Porque é muito difícil fazer autoconhecimento sozinho. Se tiver um profissional que lhe ajude, que aponte, olha esse aqui, esse aqui, você já pensou se não é isso? Então como a gente aprende? Eu descobri uma tragédia que eu cometi numa vida anterior, e foi ótimo, porque eu fiquei arrasado nas ergas. Aí fui batendo no psicólogo, foi bom porque eu criei coragem e fui para o psicólogo. Mas esse homem revelou tantas informações ao meu respeito, tanta coisa que estava na minha cara e eu não enxergava. Como foi útil, foi melhor o dinheiro, mais bem vestido que eu já gastei. Sinceramente falando. Então, se a gente pode, vamos buscar, e vamos buscar sobretudo a Jesus, o maior psicólogo que o mundo já conheceu, na palestra sobre depressão e alegria e ver, também tem essa, no seminário também tem essa palestra, tá? Conhecimento aplicado versus teórico, então não é só teoria, tem também que aprender a aplicar. O culto do evangelho no lar também, tão importante para a gente, conversando com a família, não é para lavar roupa suja, mas para meditar, para refletir. Nós mesmos, as mensagens, parece que a gente abre, entre aspas, ao acaso, né? Mas naquelas livros de mensagens, como foi lida aqui, aquela excelente série Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, vários outros de Emmanuel, comentando trechos do evangelho, parece que é feito para a gente aqui. Tudo ali a gente precisa, mas aquela que cai naquele dia, não é por acaso. E é aquele puxãozinho de orelha ali que a gente precisava, aquele despertar, aquela chamada de atenção, aquela correção de rota, não é? Tão importante para nós. O estudo do evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, vários estados já têm isso, na Federação Espírita do Ceará, na Federação Espírita Paraibana também, lá na Federação Espírita do Distrito Federal também tem o estudo do evangelho em pequenos grupos, no máximo 12 pessoas, um tema específico ali, todos de reforma íntima, muito interessante, tem vários nomes, atendimento espiritual, apoio à melhoria espiritual, apoio à reforma íntima, tratamento espiritual, evangelho à terapia, educação dos sentimentos, depende do lugar, não é uma prática que está com um padrão ainda, mas é baseado no opôsculo da Federação Extra Brasileira, que tem lá o item explanação do evangelho segundo o Espiritismo, só que é compartilhada, porque as pessoas são convidadas a participar, e isso faz toda a diferença, porque os psicoterapeutas dizem que a doença sai pela boca, quando a gente fala, quando a gente compartilha, a gente se alivia, a gente faz uma catarse, a gente melhora, a gente cura muitas questões, só de falar, olha que coisa curiosa. Então, confessai-vos uns aos outros, que Paulo nos convida, importante, a oração, a meditação também, as chamadas visualizações também, a meditação reflexiva, nós podemos e devemos fazer, está aqui a coleção de livros citada, do Emmanuel, chamada Fonte Viva, tem também a série de livros chamada Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que tem o livro As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes, Através do Médio Francisco Espírito Santo Neto, eu gosto muito dessa série, é um autor que escreve fácil, dá para entender bem, e bem aprofundado, e tem a série psicológica, publicada por Divaldo Franco, de O Espírito Joana de Ângeles, também bem aprofundada, fundamentada nas obras de Jung, e de outros autores, é muito interessante também, conhecer o trabalho. A própria mediunidade, a psiquiatra, um psiquiatra de Alagoas, o doutor Gerardo, ele fala que, no grupo mediúnico, é um verdadeiro grupo psicoterápico, é um grupo terapêutico, os médios, os doutrinadores, está todo mundo aprendendo, além dos Espíritos, tanto que agora, a gente não fala mais doutrinador, a gente fala, psicoterapeuta dos Espíritos, esclarecedor, dialogador, não fala nem mais doutrinador, que era uma palavra assim, meio mais taxativa, não é? Então vejam, é um aprendizado para nós, tanto porque o médio vai ter a questão da sintonia com determinadas entidades espirituais, a gente vai aprender a respeito daquele médium, de acordo com as entidades que ele atrai, a gente vai aprender as questões também, que estão mal trabalhadas no médium, que podem estar aflorando no processo anímico, que é natural, toda comunicação mediúnica tem uma parcela do médium, pessoal, toda parcela, mesmo na mecânica, quando o Espírito escreve com a mão do médium, desenha a letra, até escreve em outros idiomas, o médium participa, diz o livro dos médiums de Allan Kardec, então não existe comunicação sem animismo, toda ela vai ter, não é uma coisa do outro mundo, apenas a gente tem que saber, fazer o autoconhecimento para identificar o que é nosso, o que é dos Espíritos, a gente começa a separar melhor o joio do trigo, tá bom? Revelações sobre o passado e o futuro, é possível? É, não é o objetivo da doutrina espírita, eles falam que ao homem não é dado conhecer o futuro, nem o passado, mas, se for para um fim útil, em certas ocasiões, Deus o pode revelar, então quando a gente está preparado, quando chegou o momento realmente da gente aprender, da gente evoluir, pode vir uma revelação, não quer dizer que seja verdadeiro, tem que tomar cuidado, há Espíritos que nos enganam para nos fazer sofrer também, não é porque o Espírito falou que é verdadeiro, mas normalmente vem revelações interessantes para a gente refletir, um dia desse eu estava reclamando que estava com romântico, porque eu não digo mais que tenham depressão, eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, artistas, tudo, era tudo depressivo, pessoal, só que não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é do século XX para cá, eles eram chamados de românticos, não é? aí eu disse, aí eu disse, aí é, aí eu não digo mais que entram em depressão, eu digo que entram em reflexão, que é mais chique, não é? Ou então que eu estou romântico também, e que tudo passa, isso também vai passar, qual problema? Vai passar, não é? E é verdade, tudo passa, então a gente começa a ver a vida com mais otimismo, com outros olhos, e é importante saber, não é? Que, muito, essa depressão é muito antiga, não é de hoje, e muita gente boa teve depressão, nosso encontro aqui não é hoje sobre depressão, mas tem um material muito interessante que a gente fala, eu tenho um transtorno bipolar desde criança, e é o assunto que eu mais estudei, quem tiver interesse, tiver algum parente, algum amigo, algum colega, leva o CDzinho ou o DVD, para a pessoa depois você poder presentear, que vale a pena, tá certo? Às vezes evitam um mal maior. Então, tem outras classificações psicológicas, Jung fez algumas, mas tem uma classificação chamada Enneagrama, a gente vai ver no nosso terceiro encontro, em mais detalhes, as chamadas nove faces da alma, são nove tipos principais de personalidades, é um conhecimento sulfi antigo, que foi trazido ao ocidente por Gurdjieff, um psicanalista, um psiquiatra antigo, considerado também um dos precursores da quarta força, ele vai descobrir que tem realmente esses nove defeitos, prefeitos que são sete, iguaizinhos aos sete pecados capitais da igreja, lembra dos sete pecados capitais? E eles acrescentam mais dois, e classificam todo mundo em nove tipos principais, e ajudam você a se encaixar. Na hora que você se identifica, eita, rapaz, meu problema é esse aqui mesmo, e ele começa a narrar, você se enxerga, está ali o seu retrato fiel, é muito interessante, não é nada religioso, não é nada místico, são apenas classificações psicológicas que vale a pena conhecer. A faculdade de psicologia estudando o Enneagrama, muitos livros sobre esse assunto, Enneagrama de nove gramas, o desenho que ele é feito com nove. O PFO de Eba Perracos, que nós comentamos rapidamente, Autoconhecimento pelas doenças, então tem um livro muito interessante chamado A Doença como o Caminho, um livro de um autor médico e outro autor psicólogo, os dois alemães, e em 1983 esse livro foi um best-seller na Alemanha, e eles mostrando como todas as doenças têm um fundo de revelação sobre a personalidade. Ela está falando que tem alguma encrenca que você não está sabendo resolver. Muito interessante, vale a pena conhecer também, não é obra espírita, apesar de ser reencarnacionista também, eles estão reencarnacionistas. Agora, muito cuidado, não podemos esquecer o alter conhecimento, porque um dia a gente estava fazendo um seminário lá da FEDEF, a Federação Espírita do DF, sobre autoconhecimento, eram várias turmas de trabalhadores, eu estava em uma das turmas com uma colega dirigindo aquela turma, e no meio do nosso encontro sobre autoconhecimento, entrou um jovem, ele entrou visivelmente perturbado, estava andando na rua, disse que sentiu uma vontade imensa de entrar, entrou no centro espírita, nunca tinha entrado no centro espírita antes, e perguntou se podia entrar, eu disse, não, pode, pode sentar. Ele sentou ao lado de duas amigas, nossas que estavam lá, elas começaram a conversar baixinho com ele, ele falou que estava se sentindo muito bem ali naquele momento, mas elas perceberam que ele estava sob uma pesada obsessão. E aí, como a gente estava preocupado com a tal da disciplina, com o horário, estava a coordenadora passando ali, olhando o relógio da gente, e a gente correndo para poder falar do tal do autoconhecimento, era muita coisa para falar. A gente olha, aguarda, e quando for no intervalo do almoço, a gente conversa com você. Só que antes de chegar ao almoço, o que aconteceu? Ele pedisse, olha, eu vou ali e já volto. Saiu e nunca mais voltou. Quando terminou o nosso encontro ali, nós perguntamos por ele, ele disse, olha, ele foi embora. Os meus amigos, foi uma lição para nós. Para que a gente não esqueça, o alter conhecimento, o conhecimento do outro. chegou ali, aquela ovelha desgarrada que Jesus, quando encontra, está mais feliz do que pelas lutas 99. Ela entrou aqui no nosso grupo, podia ser amparada, auxiliada, e nós estávamos tão preocupados com a disciplina, com a disciplina, a disciplina, que a gente não teve tempo de olhar para ele. Aí, quando teve a plenária, todos os grupos juntos, eu falei, olha, a grande lição foi que a gente faça assim o autoconhecimento, mas que não esqueça o conhecimento do outro, a caridade. Porque vocês vão perceber que não dá para fazer autoconhecimento 100% numa única encarnação. Eu acredito que não dá. A gente não vai virar anjo numa única encarnação. Nós, nós podemos trabalhar muito, nós podemos trabalhar muito tanto quanto um anjo trabalharia. Isso a gente pode fazer. Agora, com conhecimento de causa, não é trabalhar feito louco, trabalhar com conhecimento de causa, com limites, também tem que ter limite. Tem que ter o repouso, tem que ter a família, mas a gente pode trabalhar. Isso a gente pode. E a cada um segundo as suas obras. Isso é que é importante. Jesus não pediu para a gente virar anjo, a gente pediu para a gente trabalhar no bem. O único critério para separar os bodes e as ovelhas, qual foi? Ele fala que quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória, cercado com sua corte de anjo, passará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Ou seja, os bodes são aqueles espíritos que emigrarão da terra que não poderão mais reencarnar no planeta, que se tornará mundo de regeneração. As ovelhas, aqueles espíritos que estão aptos a continuar reencarnando no mundo que vai ser cada vez mais feliz. Qual o único critério para separar os bodes das ovelhas? Caridade. Está lá no capítulo 15 do Evangelho quando o Espiritismo de que precisa o Espírito para se salvar? A gente não pode esquecer a salvação, é o mais importante a salvação. Nazareno no Espiritismo tem salvação? Tem salvação, tem evolução, mas tem salvação também, tem os juízos gerais como no livro A Gênese, Kardec estuda. E como é que é a salvação no Espiritismo? Porquanto eu tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava lá vindo da Venezuela, estava vindo da Síria, da África, do Haiti e me acolheste-os. Estive preso ou enfermo e fostes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério, por isso nós erguemos essa bandeira bem alta, é fora da caridade que não há salvação, não é fora da igreja, não precisa ser espírito, não precisa ser católico, ser protestante, aceitar Jesus, ser batizado, não, precisa fazer o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade. E qual o sentido da palavra caridade? Como eu entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, ser bom para todos, pronto, resumiu tudo, não precisava nem dizer mais nada, bastava dizer isso, benevolência para com todos, ser bom para todos. Quem é benevolente faz a caridade material, a visita, veste, não é? Acolhe o estrangeiro. Mas é tão importante, outra coisa, que os Espíritos reforçam, a indulgência para com as imperfeições alheias, a misericórdia, a clemência com as imperfeições do próximo. E a terceira coisa, perdão das ofensas, também não precisava, porque quem é benevolente perdoa, mas é tão importante perdoar, que eles nos pedem, eles reforçam o perdão, e a gente não pode esquecer isso. Aí vai passar o dia na montanha, tentando se iluminar, fazer autoconhecimento, esquecer de fazer caridade, ser útil? Não, pelo amor de Deus, faça isso não. Depois de assistir minha palestra, não vá fazer, não deixo não. Está certo, meus amigos? Vamos avançar mais um pouquinho, nosso tempo já está chegando aqui ao primeiro momento, a gente então vê alguns conceitos, podemos ver as provas como oportunidades de crescimento, erros como aprendizados, problemas, não digo mais que eles têm problemas não, tá? Espírita não tem problema, a gente é mais chique, a gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do genro, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que Deus colocou lá na minha casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil, cuidar daquela pobre alma, não é? A gente transforma tudo em desafios evolutivos e a vida fica mais fácil, porque nós podemos, devemos colocar essa lente do amor, do bom ânimo, do otimismo para as nossas vidas, não é? Na mensagem que mais sofremos tem uma coisa interessante, mas eu vou deixar para outra vez, que a gente está com um pouquinho de tempo, no segundo módulo a gente pode até colocar. Vamos ver aqui outras técnicas, lembrar só de um detalhe, não desprezeis as profecias, examinar em tudo, retende o que for bom, ensina Paulo em Tessalonicenses 5,21. Então, a gente pode conhecer qualquer coisa, vamos analisar e reter o que for bom. Agora, cuidado, uma coisa é a gente pesquisar técnicas de autoconhecimento, não espíritos, outra coisa é incorporar, dizer que aquilo é espiritismo, não é espiritismo não, tá pessoal? Essas técnicas, Enneagrama, Perfork, e outras que eu vou trazer para vocês aqui, a gente não constitui doutrina espírita, mas são técnicas que a gente pode e deve utilizar para buscar o autoconhecimento também. A própria psicologia transpessoal também, a luz da doutrina espírita, e Erastro nos convida a rejeitar dez verdades, a citar uma única mentira, tá bom? Esse aqui é o livro que eu falei, A Doença como Caminho, a editora é Pensamento, os autores Thorndt Deflessen e Rudger Dahlke. Aqui o Perfork de Eva Perracos, os livros O Caminho da Transformação, Não Temos o Mal, Criando União, o Significado Espiritual dos Relacionamentos, e Entrega ao Deus Interior. Aqui o Enneagrama, os sete tipos, nove tipos principais, junto com os sete pecados capitais, não é? Interessante. E uma pergunta muito importante para nós, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Para a gente sair daqui sabendo pelo menos o básico, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Atraindo os bons espíritos. E como é que a gente atrai os bons espíritos? Pela prática do bem. Muito bem. Olha lá o que é que diz o item 252. Ressalto que fica dito, o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão asas, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que nos desejam influenciar para o mal. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem. Então a gente trabalhando no bem, nós atraímos os espíritos superiores, e eles também vão nos ajudar a praticar o autoconhecimento. Tá certo? Então mais uma vez a caridade nos ajudando. Tá certo? Bom, Nazareno, depois de a gente ter falado disso, vocês sabem qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. O instinto de conservação, olha lá. E essas imperfeições, elas são tomadas, são plugues que permitem a obsessão espiritual. Só os espíritos, só nos perturbam, porque nós oferecemos as tomadas. Diz Manuel Fluminense de Miranda. Você sabe qual é a melhor tomada para o espírito influenciar a gente? A culpa, o sentimento de culpa. Não alimente a culpa. Trabalhe, ressignifique, e vamos reparar aquele mal. Tá certo? Então tá lá, no livro A Gênese, no capítulo 10, item 3, capítulo 3, item 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Então é o instinto de conservação que é o problema da gente. Nazareno, eu compreendi. Agora eu não entendi muito bem. Quais são os instintos de conservação? A fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, a agressividade. Tem uma série desses instintos que servem para a gente viver. E tem um instinto muito importante, mas muito perigoso. Para a gente concluir essa nossa primeira parte, qual é? O medo. O medo, ele é muito útil, meus amigos. O medo vai estar por trás de uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? Vamos ver aqui. O medo é necessário, mas o excesso das paixões é perigoso. No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos fazem um estudo sobre o pavor. Ele fala, André, agora vamos estudar sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. E os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente tem muito medo de não receber o amor dos pais. E como os pais gostam da gente, e que a gente ganhe dinheiro, a gente que traz avareza, com medo de passar fome, passar privações, passar necessidades, é medo. Como os pais gostam de homens de bens, e não de homens e mulheres de bem, a gente vai desenvolver ainda a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos corromper, sermos corrompidos, furtar, só negar impostos. Vamos fazer tudo para ter o dinheiro, para receber o aplauso da sociedade e da nossa família. Porque a gente morre de medo da rejeição. Olha o medo por trás da avareza, do egoísmo e da cobiça. No livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, o Geraldo Campetti analisa bem essa questão do medo. Então, possíveis consequências do medo, avareza, egoísmo, a cobiça, a ganância, a missão desmedida, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, aquelas modelos, aquelas atrizes de Hollywood, com cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, bonitas. E para terminar de arrasar com a gente, são terrivelmente magras, não é? É para terminar. O que a gente faz? A gente fica sofrendo com inveja, porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima, ela faz a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feio, que a gente é gordinho. E a gente tem medo de não ser amado, de ser rejeitado. E aí o que a gente usa? A fofoca, a maledicência. Ah, mas a volana está usando droga. Ah, porque Divaldo tem esse defeito. Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Vai estar por trás do ciúme. Ciúme é amor? Não, ciúme é medo. A pessoa tem problema de autoestima e tem medo de perder o ser amado. Vai estar por trás da crueldade, aquele jovem que assassina de maneira cruel, nas favelas, por exemplo. Por que ele faz isso? É porque ele é cruel? Não é porque ele está morrendo de medo. E ele demonstra ser cruel para que ninguém ouse desafiá-lo, para que ele possa ser o rei do tráfico, daquela região. É medo. Todos eles estão alcoolizados, utilizaram alguma droga. Vai provocar a covardia, a omissão no bem, a conivência com o mal. Vai provocar a vaidade. A gente tem muito medo de desagradar a todos. Aí a gente é vaidoso, a gente fica preocupado. Vive para os outros, não vive para nós. Vive para o mundo, querendo ser agradável ao mundo. Vai gerar timidez, a fobia social, o medo do público. Timidez não é virtude não, viu pessoal? Timidez é defeito, porque o tímido, ele não tem, ele não sabe lidar com as críticas. Aí ele não coloca a sua opinião com medo do que vão falar. Olha, a gente acha que timidez é virtude, não é defeito. Jesus não era timidez, Jesus é nosso modelo, é nosso guião, Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, é um Messias, diz-nos a revista Espírita. Vai provocar a fraude do médium. O médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, só que aí como ele usa mal a mediunidade, ela pode ser suspensa ou ele pode até perder a mediunidade, diz o livro dos médiums. Mas como ele precisa do prestígio, dos aplausos, do carinho, do reconhecimento das pessoas, ele tem problema de autoestima, o que é que ele vai fazer? Vai agora fingir que é médium, vai fraudar o fenômeno. E aí depois é desmascarado, está vendo, esse negócio de espiritismo, são todo um monte de charlatãs, por causa de um mau médium, a gente generaliza e julga todos. Vai gerar ansiedade, o que é que é ansiedade? Não, medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. E Jesus, há dois mil anos, já nos ensinava, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. Não se vendem dois passarinhos por um asse, por dois reais? Pois eu vou dizer em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque vales mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Dá para contar já. Então vejam, existe uma programação reencarnatória, a gente estuda isso em um livro dos Espíritos, no título da escolha das provas, questão 258 e seguinte. Existe uma programação, existe o livre-arbítrio, mas existe uma fatalidade, porque a gente programou, a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar, aceitou o determinado gênero de provas, o principal tipo de provas a gente aceitou antes de reencarnar. Olha que coisa. Então o Espírito não é para andar acioso. Olha aí as aves dos céus, elas não plantam, elas não cefam, e o vosso Pai não alimenta a cada dia? Olha aí os lírios do campo, eles não filhos, não tecem, eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Seu Pai vestia assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a voz que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. Então eles nos convidam a ter essa serenidade de que ele era portador. E o pânico, etc, uma série de coisas. Nazareno, estou morrendo de medo, agora qual a melhor virtude contra o medo? Como é que a gente faz para combater o medo? Já que ele está por trás de tanta coisa errada nossa. Bateu na trave. Qual a melhor virtude contra o medo? Opa! A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E como fortalecer a nossa fé para a gente concluir? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? A oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Hã? o conhecimento, é verdade, com o conhecimento. E por isso Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então estudamos as obras de Kardec para saber a verdade, porque a doutrina espírita é considerada a revelação da verdade. A de Moisés era a justiça, Jesus é a revelação do amor e a da doutrina espírita é chamada revelação da verdade. Agora a gente não tem mais dúvida, tudo claro, tudo esmiuçado, comentado, nós temos a prova com o gabarito e o gabarito comentado. Para a gente não ter mais dúvidas, mas a gente sabe tudo o que é para fazer. E com o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida, de resistir ao rastamento do mal e com a experiência também. Então, meus amigos, vamos estudar. Quais são os dias de estudo aqui, Roberto? Que nós temos o estudo, tem estudo tematizado aqui na casa? Quais são os dias, você lembra? Segunda, terça, quarta e aos sábados, segunda, terça, quartas e sábados, quase todos os dias, gratuito. A gente faz aquela turma de amigos, vira todo mundo amigo, junta aquela, vamos fazer um trabalho social, vamos juntar, vamos todo mundo no carro, aí vai em um, dois carros, aí vai lá todo mundo brincando, fazendo fofoca, mas tem que ser fofoca fraterna, viu, pessoal? Fofoca fraterna e tal, faz o trabalho social, depois vai todo mundo comer alguma coisa, um café colonial, vai comer uma pizza, vai almoçar junto, é só alegria, meus amigos, participem do estudo em grupo, porque só na palestra é muito pouco, a gente não interage, a gente não fala, porque a da doença sai pela boca, lembre-se disso também, não é? Então, nós já vimos aqui, nós gostaríamos, e vamos terminar com o poema, avançamos um pouquinho aqui no horário, e a gente lembrar, não está escrito, vós, vós sois deuses, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós, na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as coisas que eu faço, e as fará maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, então Jesus pede para brilhar, a nossa luz, e quando a gente vê aflito, preocupado, com receio, com medo, vamos fazer como o poeta José Soares Cardoso, no poema, Onde Está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá assentadamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites e luar claras e belas, que em tudo poça o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana, eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite de José Soares Cardoso, e a gente devolve a palavra ao nosso Roberto. Pessoal vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalozinho só de 10 minutos, que a gente avançou um pouco mais do horário, está certo? E só aqueles que quiserem fazer perguntas, fiquem que a gente faz mais uma abordagenzinha, tirando dúvidas de vocês, está certo? Bom pessoal, a gente vai só tentar responder algumas perguntas, eu quero que quem tem perguntas, venha aqui mais para frente, porque a gente só tem um microfone de lapela, para fazer perguntas, e é bom que os demais escutem, se não, se falar baixinho, eu repito aqui na frente, pode ser? Então vamos lá, acho que o Daniel tem a primeira pergunta, então vem aqui pertinho, ou então fala daí que eu escuto. Pois não, Daniel. Eu queria perguntar como é que faz para se expressar essa questão da depressão, das coisas, para você, quando a gente, quando você chega lá, quando você muda, se aproxima de uma pessoa, de uma pessoa, se expressa de um pouco, na verdade, se não, eu não queria se expressar de um jeito. Bom, Daniel está perguntando como é que a gente faz quando a gente tem comportamentos diferentes, por exemplo, quem tem um transtorno bipolar como eu, o que acontece quando a gente vai para a escola, quando a gente está em outro ambiente, e reage de maneiras diferentes, ou quando a gente está passando por algum episódio de depressão, e as pessoas não compreendem, o pessoal só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que você tente explicar, contar, narrar, esmiuçar, escrever mil páginas, a pessoa não vai saber se ela nunca passou, só sabe quem já passou por ela. A vida perde completamente a graça, a vida fica em preto e branco, é como se ela ficasse um dia cinza, a gente realmente não tem vontade de acordar, de levantar, de sair, de namorar, de comer, não tem vontade de estar com os amigos, a gente só quer ficar deitado na cama e quer desaparecer. Uma angústia invade o nosso peito, um sofrimento muito grande, uma prostração física, o corpo fica sem energia, a gente vai trabalhar assim, morto nas calças, é como a gente fala lá no Ceará, a gente vai morto nas calças. E mesmo com o tratamento médico, que eu recomendo, aliás, Chico Xavier recomenda também o tratamento médico, vamos ver aqui o que ele fala? Rapidinho aqui, quem tiver mais perguntas, levanta o braço para eu ter uma noção de quantas perguntas ainda tem para responder. Tem mais perguntas? atrás? O pessoal só quer ouvir, não quer perguntar. Olha que a timidez é defeito, olha que a timidez é defeito. Olha o que Chico Xavier vai falar sobre a questão dos remédios, que a gente é tão resistente a tomar remédio, não é? Olha o que Emmanuel vai falar. está no livro Chico Xavier em Goiânia. Aqui, olha. Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM. Olha a pergunta que fizeram para Emmanuel. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, ou seja, feito pela psiquiatria, não é psicologia, é psiquiatria, é remédio psiquiatra. Aos doentes mentais que ela recorre, olha a resposta de Emmanuel para o Chico Xavier. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, a psicoterapia, e a análise, que é a psicanálise de Freud, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, os calmantes, os taxa preta, ou neurolépticos, os estabilizadores de humor, os antipsicóticos, os remédios que são taxa vermelha, os antidepressivos, que aliás, antidepressivo não engorda, antidepressivo emagrece, olha que maravilha, emagrece, é uma ótima notícia, não é? Eu gostaria de poder tomar antidepressivo, mas não posso, porque senão eu vou ficar acelerado, porque quem tem transtorno bipolar tem que tomar o estabilizador de humor, não é? Para não ficar acelerado. Para o alívio, porque às vezes é só alívio, mas enquanto a gente não trata a cura que está no espírito imortal, vamos aliviar os efeitos, porque se a gente não tratar o efeito, a depressão leva a separações amorosas, leva a abandono do trabalho, leva a doenças, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel vai dizer que depressões provocam neoplasias, cânceres, Então não vale a pena alimentar a depressão, tem um problema, tem um problema espiritual, mas tem um problema orgânico também, um problema físico, que a gente precisa tratar, pelo menos os efeitos, aliviar os efeitos, e até para ter mais disposição para ir trabalhar, para ir fazer caridade, porque a caridade cobre um ajudão de pecados. Então a gente faz, eles falam aqui, ansiolíticos ou neurolépticos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido, embora reconheçam amigos nossos da espiritualidade, dentre eles destacamos o nosso benfeitor doutor Dorf Bezerra de Menezes que a rotulagem, ou seja, colocar um rótulo na doença mental deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos e cientistas nesse capítulo da patologia, porque quase todas as doenças da alma estão lúcidos e ele continua dizendo que a rotulagem pode provocar fixações na mente da pessoa, porque muitos demonstram muita sensibilidade e se eles são diagnosticados, por exemplo, com depressão, pronto, aí para ele agora ele tem um rótulo chamado depressão, ele fica com depressão só porque tem um diagnóstico de depressão, é como quem está usando droga, a gente não deixa o dependente químico largar a droga, porque a gente vem falando de droga para ele, se ele saísse e o dinheiro sumir, já foi comprar droga, não foi? aí ele mesmo que ele queira se tratar, a gente não deixa, quem não deixa ele tirar a droga da cabeça, então um discípulo de Buda estava com dificuldade de meditar, ele disse, mestre, eu gostaria muito de meditar, mas eu tento silenciar minha mente, mas eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro, o que é que eu faço, mestre, por favor, me ajude a meditar, Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, no macaco, é aquele animal, o macaco, pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, está certo? aí ele achou aquilo estranho, foi até a sua cela de meditação, duas horas depois ele volta e diz, mestre, não consigo tirar o macaco da cabeça, então quando a gente combate uma doença, combate um pensamento, a gente fortalece ele, por isso Jesus vai dizer, não resistais ao mal, se alguém te bater uma face, oferece a outro, então a gente deve substituir os maus pensamentos por bons pensamentos, pela arte, canalizar a energia romântica para a música, para a escultura, para a pintura, para a poesia, para a oratória, para tantas áreas que a arte nos oferece, não é? Então a gente pode, deve, é muito importante, quantos desses artistas não eram românticos, não tinham depressão e receberam alívio, então, por conta daquela catarse que a música, que a arte é capaz de nos fazer experimentar, então está no livro Chico Xavier em Goiânia essa informação e a gente tomar cuidado só com essa rotulagem, ah, você é bipolar, aí a pessoa já fica, hoje virou uma coisa, uma palavra pejorativa, ah, ele é bipolar, mas a maioria das pessoas que têm depressão, na verdade são bipolares, hoje em dia os metodos, não existe depressão, existe bipolaridade, alguns raros casos é a depressão chamada depressão maior ou unipolar ou é chamada depressão reativa, é aquela que tem um motivo, a pessoa tem um motivo, separou da esposa, aí cai na depressão, perdeu o emprego, descobriu uma doença grave, ela tem um motivo, mas tem gente que não precisa de motivo para ficar com depressão, eu não preciso de motivo para ficar eufórico nem ficar triste, eu oscilo sem motivo aparente algum, e aí é importante a gente fazer esse autoconhecimento, descobrir o que está por trás, de tantas questões, então, na bipolaridade era curioso, na minha infância eu não sabia que era bipolar, e tinha dias, teve uma vez uma competição atlética, viu Daniel, teve um dia que fizeram um exame de educação física e era para todo mundo tentar fazer abdominais, aquele exercício, né, de flexão no abdômen, em um minuto, e um colega ficava marcando quantos a gente fazia, nesse dia eu estava acelerado, estava eufórico, a gente fica um super homem quando está assim, parece que usou cocaína, é uma coisa impressionante, eu deve ser semelhante, eu nunca usei cocaína, mas deve ser semelhante, a gente se sente bem, se sente forte, se sente eufórico, tem muita energia e tal, aí quando o rapaz que estava comigo foi cronometrar, eu fiz 69 abdominais em um minuto, foi um escândalo, porque tinha várias classes reunidas fazendo aquele exame, e os atletas maiores, os grandões, os maiores lá, eu deveria ser o quê, deveria ter 11, 12 anos, tinha um pessoal lá de 15, 16 anos, tinham feito 40, no máximo, eu tinha feito 69, todo mundo ficou rindo desse meu amigo que contou, e até brincavam com ele, porque o pai nele tinha uma fábrica de água ardente, deve estar bem, deve estar brincando, e aí meus amigos foram me desafiar no outro dia, quando foi na outra semana, rapaz, que conversa tu fez? Não acredito que tu fez 69 não, tu não fez não, não sei o quê, faz aí agora, aí eu estava na baixa, quantos eu fiz? 28, e aí ficou por isso mesmo, aí depois, quando o psiquiatra foi, eu fui contar essas histórias para o psiquiatra, ele disse, meu filho, olha, realmente tem um quadro parecido, ele não me falou o que era, ele apenas passou o remédio, passou o papai, e hoje eu sei, realmente que o diagnóstico foi pelo remédio que ele passou, eu vi que era um remédio para o tratamento de depressão bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, e é curioso que ele mexe na afeição, a gente perde até a afeição, quando a pessoa está na baixa, está deprimido, vai para o médico, diz assim, doutor, eu não sei se ama minha esposa, eu não sei se ama meus filhos, eu não sinto nada por ela, pode tomar aqui esse remedinho, depois de uma semana, doutor, não sei se é que eu estava com a cabeça, eu amo minha esposa, eu adoro meus filhos, porque mexe na afetividade, na sensação de amor que a gente tem, então, é uma coisa muito perigosa, e a gente precisa conhecer, é a principal comorbidade que leva para a dependência química, é o transtorno bipolar, porque quando a pessoa está eufórica, e ela, ah, vou experimentar aqui o baseado, vou experimentar aqui a maconha, vou entrar aqui no crack, no êxtase, vai experimentar, porque fica eufórico, é corajoso, vence tudo, não tem limites, tem sonhos megalomaníacos, gasta demais, não é bom, quando eu começo a ficar assim, eu já falo, já aciono minha psiquiatra, ela usa isso, aí eu já sei o que devo usar, tenho uma medicação SOS em casa, para utilizar, que eu perco a voz, depois de alguns dias eu começo a ficar rouco, de tanto falar, que eu falo demais, então é importante a gente ter consciência disso, porque quando está na baixa, fica aquela depressão, aí quer se matar, se tiver uma oscilação bipolar, é muito comum também o suicídio, eu já me suicidei na vida passada, é por isso que eu tenho o transtorno bipolar, nasci com um problema aqui na coluna, chamado hidrocyringomielia, água na medula, não tenho nenhum sintoma, era para ficar dormente essa parte de cima aqui, não ficou nada, desenvolveu uma hérnia na cervical, tenho sensação, queria pular de cabeça quando criança, eu queria me matar desde criança, não me matei porque um primo me salvou, olha como a caridade que meus pais fizeram foi, ele estava no dia, na hora, lá em casa, porque foi morar lá em casa, de favor, porque ele era do interior, foi morar na capital com meus pais, chegou mais cedo e me salvou, porque naquele dia eu ia realmente pular de cabeça, no terreno baldio ao lado de casa, estava em cima de um ouro pronto para pular, então é muito perigoso, e aí a gente entra muito nas drogas, ou na questão do suicídio, então tem que controlar a alta, como tem que controlar a baixa, e hoje nós temos excelentes medicamentos, com pouquíssimos efeitos colaterais, a pessoa tem a vida normal, plena, trabalha muito bem, e quando eu fui pedir um remédio, mas eu fui para uma psiquiatra lá em Brasília, porque eu tinha ficado completamente curado, quando eu fiz aquele tratamento espiritual em Fortaleza, com a reunião mediúnica, com o estudo do evangelho em pequenos grupos, reforma íntima, dando aula de erge, estava super empolgado, passei quatro anos tão bem, que a minha psiquiatra tirou o remédio, aí fui morar em Brasília, aí comecei a ficar longe da família, terminou o namoro, fiquei longe das praias do meu querido Ceará, aqui tem praias maravilhosas também, o Brasil todo tem praias encantadoras, o nosso planeta todo tem, e aí comecei a ficar romântico de novo, na Brasília, e aí disse, esse negócio de tratamento espiritual não funciona não, eu tinha feito o tratamento, tinha ficado bom, como é que eu estou com depressão de novo? Aí o Espírito Sômeu Lucas, muito misericordioso, ele disse, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e bom, ele jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar, naquela época em Fortaleza, eram alguns espíritos que você prejudicou, ou que foram atendidos, mas não eram todos não, e agora que a gente viu que você estava mais forte, a gente manda vir mais uma turma agora, para tratar também, agora que você está mais fortinho, a gente liberou mais uma turma para vir, você atender também, qual o problema? busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual, e eu fui lá na psiquiatra, ela quis dar o remédio bem fraquinho, eu já conhecia todos, ela disse, não doutor, isso eu não quero não, ela disse, mas por que? todo mundo quer diminuir o remédio, quer tirar o remédio, você quer aumentar? eu disse, eu quero aumentar, porque eu sei o que eu tenho doutor, e eu quero é ter vontade de trabalhar, se eu ficar com depressão em casa, pensando na morte da bezerra, o que eu vou fazer? eu não vou dar palestra, não vou dar aula, não vou trabalhar no bem, e eu sei que a caridade é que cobra a multidão de pecados, eu preciso trabalhar no bem, está certo? então acontece, a gente, mas com o tratamento médico, com a ajuda de um bom psicólogo, com a ajuda de outros orientadores, de uma equipe múltiplo disciplinar, a gente vai ter uma boa resposta, uma vida tranquila, e muita gente é bipolar e não sabe, se brincar, todo mundo é bipolar, em maior ou menor grau, todo mundo tem essas oscilações de altos e baixos, uns mais ampliadas, mais caracterizadas, você queria fazer uma pergunta aí atrás? pode fazer, ela está perguntando a questão do amor, vou só repetir para quem não ouviu, e é importante saber que às vezes amar dói, às vezes a gente vem aqui para o centro espírita, falar tanto de caridade, de perdoar, de ser benevolente, de orar pelos nossos inimigos, amar os vossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam, e a gente faz aquele esforçozinho, mas às vezes a pessoa não retribui, às vezes a pessoa é ingrata, a pessoa não nos trata de maneira equivocada, é indiferente, não reconhece, e eu não sei exatamente qual foi o que aconteceu no caso dela, mas é importante a gente saber que o amor tem várias gradações, e a gente está caminhando para o amor renúncio, o amor devotamento, o amor sacrifício, é o amor de Jesus pela humanidade, a gente está exercitando vários tipos de amor aqui na terra, amor de pai, de mãe, de mulher, de amigo, de filho, de irmão, de um amigo, amor a um ser, a um animal, a um cachorrinho, mas o problema é que às vezes, vamos ver aqui um slide, que tem a ver sobre autoconhecimento, que é sobre aquela mensagem do Albino Teixeira, que ele vai falar sobre esse assunto aqui, ele vai explicar o que tem por trás, às vezes, dos nossos atos, e o que nos faz sofrer. É bom que a gente pode até terminar com ela aqui, porque a gente já está com o horário avançado, não é pessoal? Ele chama O Que Mais Sofremos, do livro Passos da Vida, olha o que ele vai nos ensinar, o que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade, Carlos, vem aqui ajudar, a gente está filmando, bota aí para mostrar os slides, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la, então não é o desafio evolutivo, é o desânimo que se abate sobre nós, não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento, isso é que nos faz sofrer, não é a doença, não é a doença propriamente que faz a gente sofrer, não, mas é o pavor de recebê-la, que quando a gente recebe a notícia de ter um câncer, faz o tratamento, vê que nem era aquilo tudo que a gente imaginava, consegue superar, passa bem, mas o medo, às vezes, é muito grande. não é um parente infeliz, não é ter um marido alcoólatra, um filho toxicômodo, não, é o que que nos faz sofrer? Amargo de tê-lo na equipe familiar, quer dizer, o orgulho ferido, porque o nosso ente querido não é um super, não é um bezerra de Menezes, o meu Eurípides Barçanufo, não é? Não é o fracasso, é a teimosia de reconhecer os próprios erros, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Então, como a gente não sabe amar ainda, o nosso amor ainda é cheio de egoísmo. Aí a gente ama querendo a gratidão. A gente dá um presente para uma pessoa no aniversário, e quer que a pessoa fique feliz, se ela quiser trocar, a gente já fica ali. Se ela não valorizar, a gente já fica mais triste ainda. E se ela não quiser nem receber? Às vezes eu faço isso, se a pessoa quiser dar um presente, não, né? Um certo pudor, aí o rapaz receba, porque é uma coisa chata você, uma coisa simples, um imã de geladeira, que a gente vai numa casa espírita, o presidente entrega lá com todo carinho, olha aqui o aniversário da casa, a gente deu, eu vou dizer que não coloco, não vou colocar na geladeira, mas não vou dizer para ele que não vou colocar. E aí bota lá depois para um brechó beneficente, para doar para alguém, entrega para outra pessoa. Então, assim, a gente não sabe amar ainda sem esse egoísmo. A gente quer que o nosso filho reconheça. E eles só vão reconhecer quando eles forem pais. Só quando a gente se torna pai e mãe é que a gente sabe o que é um pai e uma mãe, não é verdade? Então, ter essa consciência. E o amor que a gente faz sem esperar nada em troca é mais meritório, tem mais virtude do que o que é aquele que a gente faz para ganhar alguma coisa em troca. Quando a gente faz caridade para receber voto, para receber aplauso, para ser querido por todos, para receber o amor das pessoas, isso é filantropia, mas não é caridade propriamente dita, não. Então, lá em O Livro dos Espíritos tem uma questão sobre esse assunto, eu acho que é o 893. Kardec pergunta se há algum tipo de grau entre o mérito das ações, tem alguma diferença entre o mérito? Eles têm. O mérito da ação está na dificuldade em praticá-la. O rico que reparte o seu único pedaço de pão faz um ato muito maior diante de Deus do que o rico que lhe dá. Eu falei rico? Desculpa. O pobre que reparte o seu único pedaço de pão dá muito mais do que o rico que lhe deu, do que lhe sobrava. Jesus, Jesus falou isso a respeito no óbulo da viúva pobre. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, ter um filho, por exemplo, é uma caridade muito grande. Dá uma palestra? Não vale, olha, centavos de bônus hora. É muito fácil estar aqui com o microfone, com tudo, com gente boa, atenciosa com vocês, até essa hora aqui aguardando, não é? Agora, cuidar de crianças, ser uma pessoa muito pobre, ter dez crianças, mãe de uma criança especial com deficiência física, mental, etc. Aí a caridade. Chico dizia que Deus só confia crianças especiais a pais e mães que sabem amar até o infinito. É uma caridade mil vezes maior, mil vezes maior do que a gente imagina. Porque ela tem que ser feita com sacrifício. Fazer sem dificuldade, sem sacrifício. O mérito é bem pequenininho. Então, quando me chamam a fazer palestra lá no Centro Espírita, bem pequenininho, lá longe, lá na periferia, uma hora de carro de Brasília para falar para vinte pessoas, eu vou feliz da vida porque eu sei que o bônus hora é maior. Se é para falar do lado de casa para duzentas pessoas com microfone, não teve tanto valor assim. Mas a gente se esforçar, valorizar e saber que o que a gente chama sacrifício, na verdade é sacro, sagrado, ofício, trabalho. É um trabalho sagrado e tem muito mais mérito diante de Deus. Tá bom? Podemos encerrar então? Podemos encerrar? Vamos fazer a nossa prece? Posso pedir para Francisco de Assis fazer a nossa prece? Então vamos pedir para Francisco de Assis. Eu vou colocar aqui o cântico das criaturas de Francisco de Assis que deu-nos o exemplo maior de umidade e de caridade que a gente conhece depois de Jesus, não é? Chico Xavier, outro Francisco também nos deu um exemplo muito grande. está no filme. Está no filme claro e Francisco o som acho que não está saindo aqui. Baixou aqui? Vai ser a nossa prece de encerramento ou... pode aumentar mais. Quiser reduzir um pouquinho as luzes? Já serve como a nossa prece de encerramento. E a gente faz um passe coletivo aí durante essa música, tá? Claro que está seguindo minhas pecadas. Pegar os perfumes. Passe para... Passe para... Passe para...